Só cartão clonado, tropa do Saul Leva o coração das bandidas Verdão, holacoste, os pano tá sussur Very nice, tô curtindo a vida E pros parceiros atrás só é o salô Headshot foi na ajudaria Deep que esconde, brinca com a civil Nem os doc farejando, acha pra cima Debrina e tu nem me viu Já tá tade até metimaxinho De hornet perdido nas vielas Rosado e marete de jeta sem placa Deck já convocou todas elas Ter que elegir pra essas minas safadas Dinheiro nós tem, carro tem também Beat só não se ilude Sem se apaixonar, sem fazer neném Desse jeito a vida nós curte Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Brizou no meu ouro Travou no Rolex Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Brizou no meu ouro Travou no Rolex Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Especialista em fuga Neguinho toca e eles não aturam Eles se perdão na curva Passou um vulto nas ruas Hoje ninguém me segura E no final comemora com a placa no chão e a roda no ar Especialista em fuga Neguinho toca e eles não aturam Sou apaixonado em aventura Escape, grita, é só uma chapa lá e pra cá Eles se perdão na curva Passou um vulto nas ruas Hoje ninguém me segura E no final comemora com a placa no chão e a roda no ar Tô embaçando as vistas Cortando as avenidas As cachorras se atizem Sabe que o traque pilota e tem pra gastar Mas vai com calma minha vida Que hoje tá lotada a lista Mas tô evitando briga Pode vir todas que hoje nós vai revoar Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Brizou no meu ouro Travou no Rolex Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Brizou no meu ouro Travou no Rolex Acelerando, passa a quinta marcha Os cana na volta não vão me pegar Essa novinha sei que é safada No banco de trás ela quer vir me dar Só porque nós patrocina É firma, tem vários cartão Chame os bebê Que hoje você tá só com os verdadeiro patrão Na bag tem uns 200k Lotada de vontade e disposição Faz esse jogo virar De meca blindada roubando o seu coração Tá bom Quer dar golpinha e quer trampa junto com os vilão Tá emocionada Entra no quarto mostrando esse belo rabão Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Brizou no meu ouro Travou no Rolex Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Brizou no meu ouro Travou no Rolex Yikes Usando a ser Ela sobe salada Amém.